Pessoal, vamos falar sobre o caso da Ucrânia e da Rússia, que parece que está chegando no final, hein? Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Barco Rabelo, Rafael Antônio e mais outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só que beleza, que boa notícia para a gente começar o domingo. A Rússia anunciou a conclusão dos exercícios lá próximo à Ucrânia, que foi o que gerou todo o problema, e falou que já começou a retirada de tropas de lá. Lembra todo esse conflito da Ucrânia com a Rússia? Na verdade, essa história é antiga, a gente sabe, eu expliquei aqui nos outros vídeos, que existem fatores que vêm de muito tempo. De fato, a Rússia invadiu a Crimeia, existe uma região da Ucrânia que está dominada por rebeldes que são favoráveis à Rússia, coisa e tal. Então, existe um contexto enorme nessa história toda aí, mas esse conflito mais recente, essa situação mais recente, aconteceu justamente porque a Rússia, junto com a Bielorrússia, ambos países que fazem fronteira com a Ucrânia, começaram um exercício militar conjunto. Então, exercício militar, você sabe como é que é, junta um monte de tropa, faz toda aquela coisa, preparação para a guerra e coisa e tal. E sim, exercício militar muitas vezes é usado como um pretexto para iniciar uma guerra, não seria nenhuma novidade, mas em princípio é apenas um exercício militar, é apenas um teste lá das tropas. E a Rússia, desde o início, vinha falando isso, vinha falando, olha só, estou fazendo um exercício militar e só isso, não tem nada de mais, ninguém vai invadir nada em lugar nenhum. Foram os Estados Unidos que começaram com esse negócio de que a Rússia vai invadir a Ucrânia e daí temos que proteger a Ucrânia e não sei o que lá, e a Europa entrou nisso também, porque a Europa, lógico, tem a questão da OTAN. Quando falaram isso com a Rússia, a Rússia falou, olha só, eu não estou planejando invadir não, mas eu certamente fico incomodado com o fato da Ucrânia estar entrando na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, os Estados Unidos e a Europa pediram para o Putin, não, acaba com isso daí, tira essas tropas daí, acaba o seu exercício, tira as tropas daí. E a Rússia falou, beleza, se vocês aceitarem que a Ucrânia e a Suécia e mais não sei quem não vai entrar para a OTAN, eu tiro minhas tropas agora, interrompo o meu exercício militar e tiro as tropas daqui. E aí que começou essa briga toda, coisa e tal, o que a gente está vendo de cara é que foi o Biden puxando esse negócio, o Biden forçando a barra para cantar de galo, vamos dizer assim, dizer fortão, se dizer fortão enfrentando a Rússia, não sei o que lá, vocês sabem, lá nos Estados Unidos teve toda aquela alegação de que o Trump ganhou a eleição de 2016 com o apoio da Rússia, eles faziam essa investigação toda e coisa e tal, e o Biden está com a popularidade muito fraca lá nos Estados Unidos, então resolveu arrumar essa confusão, criar esse incidente diplomático aí, acusando a Rússia de invadir a Ucrânia para ganhar alguma popularidade. De fato, parece que desde o início não era esse o interesse da Rússia, e o Putin, também fraco do lado dele, também resolveu aproveitar o negócio para cantar de macho, também fingir que é macho, dizer que não quero que a Ucrânia saia da OTAN e que a Suécia e que a Finlândia e não sei o que lá e não sei mais o que, porque ele sabia que não iria invadir a Ucrânia, então não teria problema nenhum de qualquer forma, então no final das contas ficou isso daí. Enfim, aqui está na notícia, já saiu, já começaram a retirada, os aviões já voltaram às bases, já tem previsão das tropas também voltarem, então é isso daí, acabou o conflito com a Rússia, Ucrânia e Rússia e coisa e tal. Mas é lógico, para o Biden, que continua na popularidade baixa dele, não, queremos arrumar confusão, queremos briga. E aqui o Biden anunciou que vai enviar tropas para o leste da Europa. E o próprio presidente da Ucrânia falou para os países ocidentais para evitarem fomentar o pânico sobre o risco de invasão russa ao seu país. Por quê? Porque, tudo bem, ok, todo mundo sabe que isso aí é jogo de política, que político fraco gosta de cantar guerra, de gritar guerra, não sei o que lá, para aumentar a popularidade, mas, pô, vamos maneirar aí, porque tudo bem, pô, sacanagem, está começando a prejudicar a Ucrânia. Tem muita gente falando assim, pô, não vou fazer negócio com a Ucrânia, por quê? Então, prestes a iniciar uma guerra ali, vai ser confusão e coisa e tal, está prejudicando a economia de lá. Mas, é lógico, para titio Biden, nada disso importa, né? Let's go, Brandon, vamos mandar tropas para lá, porque não sei o que é lá, porque é risco, não sei o que é lá. Isso daqui, ó, essas notícias saíram praticamente ao mesmo tempo. Olha só, aqui, ó, 29 de 1, às 12h51, aqui, 29 de janeiro, às 10h31, ou seja, quase ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Todo mundo sabe que não vai ter nada, mas o Biden quer, né, se colocar, não, eu sou grande estadista, estou defendendo a Ucrânia e coisa e tal. Enfim, e a própria Alemanha já pulou fora desse negócio, a gente já tinha falado que a Alemanha já tinha dito que, olha só o problema ali, a gente não pode ter a Rússia como uma inimiga, a Rússia seria crucial para um eventual confronto com a China, que é a grande inimiga e coisa e tal, mas é aquele negócio, né, lá nos Estados Unidos, para a política do Biden, brigar com a Rússia era ótimo, não sei o que é lá, e ele estava tentando reviver isso, daí já está claro para todo mundo agora, que foi mais uma confusão mesmo, forçada a barra lá do Biden, para tentar ganhar popularidade para ele, né? E, lógico, o Biden falou que a Alemanha mudou de posição, que não sei o que é lá, que ela não é confiável, e não sei o que é lá, na verdade, o que a Alemanha percebeu foi justamente que, pô, vamos parar com essa brincadeira, porque essa brincadeira está saindo cara, né, a Alemanha depende muito do gás da Rússia, e com essa brincadeira toda do titio Biden querer ganhar alguma notoriedade, arrumaram essa confusão toda aí, e o gás para a Alemanha começou a ficar mais caro do que o normal, a Alemanha está querendo licenciar lá o Nord Stream 2, porque quanto antes ele entrar em operação, alivia a falta de gás lá na Europa, baixo preço para todo mundo, ótima notícia. Que bom que essa coisa está acabando, realmente é uma besteira que... É sempre assim cara, guerra é sempre isso. Meu ponto sempre foi esse, guerra é dois políticos banana, querendo ganhar popularidade, inventando merda, porque eles sabem que não vão ser eles que vão lá para a frente de batalha batalhar, eles vão ficar tranquilinho lá nos castelinhos deles, lá quietinho no canto, quem vai morrer é um monte de gente lá que para eles não interessa, ah, mas é soldados do país, jovens do país, mas é pessoal, meu amigo, eles estão nem aí, eles se entendem como donos do país, donos do governo, donos da população, não são eles que vão morrer na frente de batalha, então é muito fácil para eles inventar, comprar essas brigas só para manter popularidade. dois banana, Putin e Biden. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 0,99 E aí E aí Tchau.